Olá pessoal, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga infantil especializada em autismo e neurociências. Hoje eu falo com vocês diretamente aqui de Amsterdã. Nós fomos convidados para dar uma aula na ACTA, uma universidade aqui super importante, a segunda melhor universidade do mundo de odontopediatria. Então, nós viemos trazer um pouco dos nossos conhecimentos de estratégias naturalistas para os pós-graduandos e tivemos uma reunião especial com odontopediatras que estão na pós-graduação e muito interessados em aprender estratégias naturalistas para cuidar melhor dos seus pacientes e evitar necessidade de anestesia geral com intubação para tratar dos dentes. Então, eu dei muitas dicas aqui, o Rodrigo falou sobre neurociências do autismo, eu falei sobre as estratégias naturalistas que nós desenvolvemos no Brasil. E fiz uma reunião com um time de coordenadores lá do nosso instituto, porque muitos cérebros especialistas em autismo, especialista em desenvolvimento de uma criança que tem necessidades específicas como autistas, nós discutimos esse tema e trouxemos para vocês aqui algumas dicas do que fazer no consultório de odontologia, mas que vale para todos os outros settings, para todos os outros ambientes profissionais também. Eu quero compartilhar porque foram dicas muito boas que nós discutimos juntos. Bom, lá na acta eu expliquei sobre a necessidade da antecipação e de explicar toda a verdade para uma criança do que vai acontecer. Então, mostrar figuras sobre o que é esperado dela fazendo uma rotina. Então, sempre associando, mostrar, por exemplo, sentar na cadeira do dentista com a figura para a criança entender o que significa essa figura e depois poder colocar uma coisa embaixo da outra ou do lado da outra para ela saber a previsibilidade do que é esperado fazer naquele momento, naquele ambiente. Sugador, vamos colocar uma coisa na tua boca. A figura referente àquilo para ela se preparar e se organizar. Falamos também sobre a necessidade de entender o que é reforçador, o que é legal para aquela criança fazer no ambiente. Ela quer explorar? Ela quer mexer nas coisas? Então, vamos deixá-la com segurança, é claro, mexer, entender, interpretar aquele ambiente com nos cuindo atrás dela e dizendo em poucas palavras o que significa aquilo. Então, esse é o espelho, essa é a agulha. Se precisar, nós vamos colocar a agulha em você. Pode doer um pouco, sim. Com poucas palavras, se possível, uma ou duas palavras para fazer a explicação de tudo que nós vamos executar ali no consultório com ela. Falar sempre a verdade, nunca dizer, é um bichinho que vai te picar. Porque uma criança com autismo interpreta tudo ao pé da letra e de maneira, ela vai imaginar, então, de maneira concreta um bicho dentro da boca dela. Então, falar a verdade, que material é aquele e deixar ela explorar. Depois, pedir um pouquinho do que você precisa fazer. Na hora de colocar o que você precisa fazer, coloque um timer, um temporizador de alguns segundos. Então, por 10 segundos, eu vou mexer dentro da sua boca e depois você vai poder fazer uma outra coisa que você gosta aqui dentro, que é o seu reforçador. Antes de introduzir o timer, no momento da consulta, no momento do que você estiver fazendo ali na boquinha dela, treine esse timer em outro ambiente. Por exemplo, treinar com ela, que ela pode brincar com algum material que é muito legal durante 10 segundos ou 20 segundos e que quando aquele timer apitar, acabou o tempo. Não é mais o momento e não é culpa sua, é culpa daquele timer que apitou. Então, vamos tirar e fazer um pouco do que o terapeuta quer, no caso, o dentista. Depois, mais um pouquinho de timer do que a criança quer, para ela se familiarizar com a passagem do tempo e com o término do tempo. Outra dica aqui que a equipe discutiu é os pais explicarem em casa para a criança o que vai acontecer. Mostrarem vídeos, mostrarem desenhos, fazerem algumas simulações com a criança para ela se preparar melhor para ir àquele ambiente. Uma outra dica dada aqui pelos coordenadores da equipe é os pais preencheram um formulário dizendo quais são os reforçadores do que aquela criança gosta, pelo que ela se interessa. Ela se interessa por algum desenho específico, por algum tema específico. Aí o dentista já pode preparar o ambiente, ou o terapeuta pode preparar a sala dele com aqueles materiais, com coisas que a criança gosta. Se a criança gosta de balões, por exemplo, pode colocar balões. Se gosta de um desenho específico, pode colocar algumas fotos do personagem que a criança gosta ou alguns bonecos que a criança gosta. Assim ela chega naquele ambiente, ao invés de ver uma pessoa com jaleco, com aquele, cheio de luzes, cheio de coisas que para ela podem ser aversivas, ela vai ver coisas legais que ela se interessa. Uma outra queixa muito comum é a sensibilidade aos sons do motorzinho, sensibilidade ao som do sugador. Então, uma outra dica é fazer uma dessensibilização desses sons. Acostumar essa criança. A gente pode fazer com onomatopeias, fazendo nós mesmos, pais, um sonzinho colocando áudios para a criança ouvir, bem pouquinho em casa. Ou também usar o recurso de levar um fone de ouvido, que ajude a criança a tampar ou a ouvir uma música que ela gosta, enquanto ela está naquele ambiente. Uma outra dica que a equipe aqui deu é, antes de começar a mexer e de fato fazer intervenção, seja ela qual for, com a criança, acostuma ela com o ambiente, acostuma ela com a sala. Mostra, deixa ela ir só para conhecer, só para mexer em algumas coisas. Coloca um brinquedo ou um boneco, um personagem, para ela fazer as coisas que vão ser feitas nela, num jogo simbólico, fazendo no cachorrinho ou no bonequinho. Dessa maneira se cria vínculo com a criança e criar vínculo antes de pedir alguma coisa que precisa ter muita confiança. Mexer na nossa boca, mexer na gente, precisa ser alguém que a gente confie muito. E antes disso a gente precisa ter vínculo. Nunca, nunca fazer nada à força. É a pior coisa para a criança deixar de acreditar em você e nos pais também, que prepararam ela para aquele ambiente, dizendo o que ela ia fazer e não foi combinado que ela ia passar por situações extremamente aversivas. Se você acha que isso é importante, comenta aqui embaixo, comenta o que mais você sugere, dê mais dicas para as pessoas que precisam desse suporte. O que você já fez? Não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho